Olá, estou só de passagem. Há uma história que diz que um turista foi a Israel e lá ele quis conhecer um rabino muito sábio, muito inteligente e procurou saber onde morava esse rabino, foi indicado o endereço e ele foi até a casa do rabino. Chegando à casa do rabino, o rabino atendeu, abriu a porta e assim que esse turista entra, ele percebe que o rabino tem apenas como móvel uma mesa, uma cama e uma cadeira. E ele olha aquilo e pergunta para o rabino, onde estão os seus móveis? E o rabino olhou aquilo, virou-se para o turista e perguntou a ele, e os seus, onde estão? O turista disse, não, mas eu estou aqui só de passagem. E o rabino respondeu, eu também. Essa história nos leva a refletir sobre o valor do tempo. O valor do tempo, porque nós buscamos muitas vezes ficar medindo o tempo e tempo é algo que não se mede. Tempo é algo que se sente. Tempo é algo que se vive. Quantas vezes perdemos tempo com questúnculas, com coisas pequenas. Quantas vezes perdemos uma oportunidade de aproveitamento de tempo com pequenas discussões, com criando clima adverso. Quantas vezes coisas insignificantes fazem nos perder preciosos tempos ou precioso tempo na convivência com as pessoas. Quantas vezes sentimos saudades daquilo que fizemos porque não fizemos completamente. Queremos fazer de novo. Agora, dizem os sábios que três coisas não voltam. Uma palavra proferida, uma flecha atirada e uma oportunidade perdida. Não percamos oportunidade de conviver, de viver bem, de ter um bem-estar numa convivência com as pessoas, com os nossos familiares, por uma questão pequena de desentendimento. O tempo é algo precioso. Ele não volta. Aproveitemos o tempo que nós temos para estar com as pessoas, para valorizar a convivência. Quantas pessoas reservam coisas para oportunidades especiais? E essas oportunidades especiais não chegam. Por que não já fazer, desde agora, aquilo que nós gostaríamos de fazer? Por que não aproveitar o tempo para que não sintamos saudade, mas apenas termos na memória a alegria de um tempo muito bem vivido. Porque saudade é a vontade de fazer novamente aquilo que não foi feito de maneira completa, mas não se pode mais fazer. Então, deixemos a saudade e passemos a ter boas memórias, boas lembranças e a alegria do tempo muito bem vivido, muito bem aproveitado. Façamos do nosso tempo a melhor oportunidade para que ela não possa ser tida como uma oportunidade perdida. Um bom dia para todos vocês.